Olá pessoal do canal Manual do Sítio, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui na minha lavanderia com chave na mão, olha A minha máquina de lavar, ela parou de jogar água, né? Ela fez todo o trabalho, todo o processo aqui E na hora de jogar água, simplesmente não jogou, só ficou roncando ali e nada de jogar água Aí a gente mora no sítio, é tudo difícil pra você trazer o técnico pra levar a ferramenta lá Pra eles arrumarem, então eu mesma resolvi de mexer aqui E foi tão fácil de detectar o problema que eu resolvi de gravar pra vocês Porque eu acho que é um problema comum, né? Na minha máquina é a primeira vez que dá esse problema Ela já tem uns 5 anos de uso, então é a primeira vez que estragou a bomba Aí eu já arrumei uma bomba anterior, só que era de aquário, né? Não era de lavar É que deu os mesmos problemas E eu já encontrei a mesma coisa aqui na minha máquina Então eu gravei pra mostrar pra vocês Se porventura alguém estiver passando por esse problema, né? A gente nunca sabe na hora que vai estragar a nossa máquina E sem máquina a gente não fica, né? Então eu gravei pra vocês aqui, eu não gravei o início porque sinceramente eu achei que eu não ia resolver Mas eu vou mostrar pra vocês aonde que é o problema Não tem erro nenhum, então vem aqui pra vocês ver como que foi que eu descobri aqui o problema da minha bomba Que joga a água da máquina de lavar, né? A bomba E arrumei ela que ficou, ó, perfeito Vamos lá ver? Bom, pessoal, então a gente pra localizar a bomba, né? A nossa bomba aqui, né? Ela fica no fundo da máquina Então você vira ela de bruxo, né? Pra... Aqui, a minha máquina, ela é 220 Então, é... Eu aconselho vocês a... A se a de vocês for diferente, né? Ou mesmo que seja 220 Tirar uma foto dos cabos que você vai conectar Pra colocar da mesma... Na mesma forma Porque se colocar invertido, né? Não funciona Aqui, a... Os terminalzinhos aqui da... Que liga ela Então, a hora que for... Antes de retirar Tira uma foto ou faça um videozinho Da mesma forma que tava Pra você colocar do mesmo jeitinho que era O meu tava o fiozinho marrom Esse... Esse aqui... É roxinho e um cinza, né? O roxinho do lado de fora E o cinza tava aqui do lado de dentro Então, é... É bom vocês memorizar bem isso aí Pra não esquecer Tira uma foto Então, eu só vou usar essa chave aqui Pra tirar a bomba É... Essa... Essa bomba, ela vai acoplada nessa peça A peça branca aqui É... Essa peça não precisa tirar, né? Ele tem... Ela tem três parafusos Philips Que fixa a bomba Então, é... É só... Só tirar os parafusinhos Não precisa tirar a pecinha branca Se for o caso Que seja só da sujeira no rotor Igual era a minha bomba aqui, né? Que eu já limpei ela Que eu falei pra vocês Mas, se você queimou E quiser trocar de bomba Daí eu acredito que é bom tirar essa peça aqui Pra levar pra comprar igual, né? Porque os modelos são diferentes A minha máquina, ela é 220 volts Então, a bomba é esse modelo aqui E... E às vezes O problema tá no... Só na sujeira Então, faz o que eu tô fazendo, né? Que eu tô mostrando aqui Beleza Retira esse anel de vedação Com cuidado, tá, pessoal? Porque esse aqui segura a vedação É... Usa aí uma ferramenta pra você tirar Não cortando, né? Aqui essa tampinha Ela é quase igual uma... Uma tampa de vidro Ela é encaixada aqui, ó Tá vendo? É encaixadinha aqui Então, é... Usa também uma ferramentazinha Alguma coisa aí Pra apoiar pra... Pra retirar ela No meu caso, usei esse garfo Só pra... Só pra você retirar mesmo a... A peça Aí, agora aqui, ó Esse aqui que é o rotor do motor, ó O meu, quando eu tirei aqui Ele tava bem chujo Com a crosta tona E aqui dentro Ela entrou água Por isso que chujou Não queima Não entra água, tá? Porque aqui é tudo brindado Não vai pro motor Não queima Mas aí ele cria essa chujo Mas aí ele cria essa chujeira E faz uma crosta ali dentro Onde é que fica acoprado o rotor Então você tem que pegar uma escovinha de dentro Uma buchinha Eu coloquei detergente aqui Estreguei e lavei bem E... E tira tudo A cecizinha Abre essa chujeira Que faz aqui Que deixa... Que deixa ficar... É... Isolar, né? Isola a corrente aqui Não... Não sei qual que é a função aqui Da peça Mas uma coisa eu sei Não pode molhar a bomba, tá? Se molhar ela vai... Vai dar problema Então só lava aqui Sem molhar as outras partes Porque aqui o motor dela fica exposto Então se vocês molhar Vai dar curto circuito Na... Na hora de ligar Então a minha Tava uma crosta bem grande aqui Tanto nessa aqui Como na outra Que eu disse que eu já arrumei Que era uma bomba de aquário Tava com o rotor também É... Impregnado A chujeira E ela tinha parado de funcionar E eu fiz voltar a funcionar Apenas com uma limpeza Aí isso aqui também Tava sujo Eu limpei Eu não aconselho lixar Porque... É... Ela tem uma crosta preta Que suja as mãos da gente Mas se você lixar Pode que danifique a pecinha Então não lava com... Com a buchinha Com uma coisa Ela não é difícil de sair Ela é um imã E entra bem justo aqui, ó Bem justo Então é... Eu acho que não deve ter folga Esse daqui Porque senão Ela não vai dar a vibração Que vai virar Girar aqui a ventoinha, né? Essa ventoinha que gira aqui Aí é só encaixar Bem encaixadinho de novo A hora que você for colocar lá no lugar Também lá dentro aqui Tem uma crosta suja Que dá pra tirar Eu lavei da minha Tirei, né? E... As vedação aqui Que ela tem Também É... Cuidado pra não... Não machucar Não tirar, né? Não... Não estragar E dá super certo, pessoal Aí agora é só colocar Do mesmo jeito Bem encaixado Ver se ficou bem encaixadinho Apertar e ponhar Pra funcionar Então essa aqui É o modelo Da minha máquina, né? Eu já montei agora Coloquei no lugar Mostrando pra vocês Qual é o modelo dela Essa da Electrolux, né? 15kg Essa aqui Então aqui tá o resultado Jogando a água aqui Normal Eu já deixei aqui Jogar a primeira água Do enxague, né? Pra ver se ela ia Jogar tudo certinho Aí funcionou Tudo certinho Igual que Nunca tivesse Estragado E já tá fazendo O segundo A segunda joga Aqui, né? Que eu já veio pra Que já enxagou A minha roupa Agora ela tá jogando Essa água Que vai Se centrifugar Então, pessoal Eu 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 coloquei aqui Ela pra Nesse vídeo A intenção É ajudar vocês Amigos aí Do canal Que Acompanham a gente Se passar por essa Situação Tão desconfortável Que a gente não fica Sem máquina, né? Tão ruim E E é pelo fato De ser difícil Pra você Trazer o técnico Levar A ferramenta Lá na loja Pra eles arrumarem Então, é É tão simples De arrumar Que eu resolvi Gravar Pra Ajudar vocês E eu espero Ter ajudado Tá bom? Aí Se eu Se eu ajudei Deixa o likezinho Comentário E até o nosso Próximo encontro Tchau 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 Tchau